BH tem dois mercadões para a gente comer, tem o Mercado Novo e o Mercado Central, que a gente vai agora. Paraíso dos biscoitos de polvilha. Manteiga de garrafa, melada de cana, doce de leite, goiaba da Cascão, queijo. E aí, gente, qual é a sua escolha? Nossa, isso aqui é maravilhoso. Oi, Geraldo. Beleza. Tudo bem? Tem torresmo aí? Tenho torresminho. Eba. Esse aqui é o rei de torresmo aqui. Isso, torresmo tradicional, né? Tem o torresmo barriga, é a lagosta mineira. E tem o torresminho por uruca, o camarão mineiro, é o tradicional, né? Eu vou querer uma lagosta e um camarão mineiro, então, hein? Lagosta e um camarão mineiro. Quantos quilos de torresmo e barriga você vende por mês? É em torno de 50 quilos por dia. 50 quilos por dia? É, às vezes chega a fritar 50 quilos por dia. Que maravilha. Segura a crocância disso. Nossa, que infância, a geléia de mocotó, né? Minha avó faz isso aqui. São mais de 300 toneladas de queijo vendidos mensalmente aqui no Mercado Central e hoje eu vim contribuir com a minha parcela. Aqui na Casa Costa, que é a casa mais antiga de queijo. Qual canastra que você recomenda? Eu vou abrir aqui pra você escolher. Vamos. Pode escolher aqui, ó. Todos eles estão com bastante rasgo. É, eu quero com bastante rasgo. Aí, ó. Tá vendo? Seu pai que fundou aqui? Meu pai que fundou aqui. Ele veio do interior pra cá. Comprou essa loja aqui em 1958. Caramba! Muito tempo, né? Foi uma das primeiras lojas de queijo aqui? Não foi uma das primeiras. Foi a única que resistiu até hoje. Que legal! Quer dizer, a mais antiga de laticínios que existe aqui no Mercado. Esses doces aqui, hein? Meu Deus do céu! Dá vontade de mergulhar aqui, né? É, se você quiser provar algum, tá? Eu quero isso de mergulhar. Vocês querem, gente? Querem provar? Eles querem sim. Estou ali atrás da câmera, mas vão provar. Ah, eu vou dar pra eles. Aqui ninguém come sozinho, não. Vem, vou. Não olha com essa cara, não. Vocês comerem. Equipe que engorda unida jamais será vencida. Chegando no Bar da Loura. É o único bar gerenciado por uma mulher aqui no Mercadão. Olha que legal! O que eu vou comer? Pernil, cebola e giló. Eu tenho 18 anos que eu tô aqui. A giló já era do meu pai há mais de 50 anos. Você trabalhava com ele antes? Não. Trabalhava com a administração, trabalhava com o financeiro. Aí estamos aqui, firme e forte. Põe tudo junto, né, Loura? Vai, ó. Tudo junto. Comidinho, ó. Juntos e misturados, né? Tudo junto e misturado. Tem coisa melhor que isso? Comida, como minha avó falava, né? De sustância, né? Comer uma porção dessa, né? Ela fica macia e suculenta, né? Não, a giló tá delicioso. Com a cebola ainda, temperinho da carne. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí